Olá, amigos da Comunidade Acadêmica Universitária. Professor Nouga, reitor da UESP, quem vos fala. Vivemos dias com cenários difíceis, outrora inimaginável, de grandes incertezas, de muitas dificuldades, em função da pandemia causada pela Covid-19. Quero reiterar junto a você e a seus familiares a necessidade de mantermos o isolamento social e de obedecermos às orientações das autoridades públicas para evitarmos a disseminação acelerada desta doença. É do nosso conhecimento que o número de UTIs e de profissionais da área da saúde existente hoje no estado do Piauí não suportará uma crescente demanda em níveis já vivenciadas em outros estados. Precisamos frear o coronavírus. Respeite o isolamento social. A vida é o maior bem que podemos ter. E todos precisamos lutar para mantê-la. Fique em casa.